O Remessa Conforme melhorou o tempo nas entregas? Tudo recebendo muito essa pergunta aí da galera. A galera tá comprando adoidado aí na China, na Shopee, no AliExpress. E a gente sabe, né, que o programa Remessa Conforme basicamente prometeu e promete que a ideia de ter uma fiscalização, de você já pagar o imposto antes da compra, é que o produto também vai chegar muito mais rápido pra você. Mas será que tá funcionando isso mesmo? É o que a gente vai entender nesse vídeo. Mas como a gente vai entender? Véi, eu comprei um monte de produtos, vários produtos eu comprei nessa semana, então a gente vai entender qual é que tá sendo o processo de chegada aqui no Brasil, como tá sendo o processo de taxação, se tá taxando ou não tá. E também, vários produtos já chegaram aqui. A gente vai entender o tempo médio desses produtos. E, velho, tem bastante coisa. Vou dizer pra vocês, tem pelo menos aí uns 50 produtos ou mais que a gente comprou, então dá pra entender como que tá funcionando isso aí na prática. E, no caso, a prática vai ser eu aí, né? Eu sou a cobaia de vocês. Vocês vão pegar o Yuri Rangel pra entender. Lá ele. Então já vai deixando aquele likezão monstruoso. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Conto com a força de vocês aí demais pra gente fazer esse canal bater os 300 mil inscritos. Então vem aqui no nosso canal, clica ali no botãozinho de se inscrever, que aqui não tem porque eu sou o dono do canal, mas você pode se inscrever, beleza? E, na moral, se inscreve pra ajudar o nosso canal a bater os 300k. Falta pouco, velho. Falta só 70 mil. Aí a gente vai chegar lá. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? Zvzmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais? Hã? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGmol. O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Bom, rapaziada, como vocês podem ver, ó, eu comprei diversos produtos, tá? Tem muito produto mesmo. Produto pra fazer vídeo. Eu comprei aqui, velho, até um negócio nada a ver. Olha isso aqui. Isso aqui pra fazer vídeo curto. Mano, isso aqui é um resfriador de saco. Pois é, é um resfriador de saco mesmo. E não é de saco de plástico não, é de saco. Saco que... Eu não tô sabendo explicar de uma forma de boa, entendeu? Mas nem resfriador de saco. Ó o bagulho, você bota aqui no carro, no ar-condicionado do carro e ele vai resfriar o saco. Vé, esse aí esse vídeo vai ser super engraçado. Vai ser meio que um meme o vídeo, mas vamos ver se isso aí funciona, se resfriu o saco ou não. E ó, como você pode ver, ó, esse produto aqui, ele já tá dando remessa conforme, né, ó. Tem a taxinha aqui pra gente pagar, eu já paguei. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, 5 reais de taxa acion, né. Remessa conforme já. E aqui o preço do produto. Isso aí eu já paguei. E aqui, galera, vai ter vários produtos que eu comprei pra gente fazer vídeo, né, que ainda não chegaram. Esses produtos aqui são recentes. Mas também tem vários, ó, que já chegaram aqui, que são esses aqui, né. Então a gente vai ver que muitos deles aí teve um tempo de entrega X, etc. A gente vai entender qual foi esse tempo de entrega, vai entender se foi taxado, não foi. Tudo nesse vídeo aqui, beleza? Bom, eu vou mostrar aqui através de uma plataforma muito legal que eu uso pra rastreamento. Acho que muita gente vai ter interesse, né, em usar também. Porque ela ajuda, véi. Ela se chama Mambator. Eles têm aplicativo no celular e também têm esse site, beleza? Então é isso aqui, Mambator. Então você coloca o código do produto, né, e coloca o nome. E ele basicamente vai estar rastreando sempre aí os produtos que você quer. O legal é que você pode usar isso aí, ó, no seu celular, véi. Tem aplicativozinho, olha só. Aí o app, ó, funciona normal. Olha só. Aqui são os produtos que eu comprei recentemente. Galera, vou mostrar aqui vários produtos que eles já chegaram aqui pra mim. Mas ali vai ter o tempo de entrega. E vocês vão ter, né, ideia de quanto tempo levou pra eles chegarem aqui. E a gente já tá entendendo, né, como que tá funcionando o remessa conforme. Em relação ao tempo que chegou pra mim. Diversos produtos, né. Ó, vamos lá. A gente botar aqui pra cima, ó, isso aqui é uma réplica de uma Porsche 718, um carrinho de brinquedo. Ele chegou em 36 dias, já foi um tempo maior, 36 dias. Isso aqui são coisas que eu não sei o que é, véi. Eu botei um, dois, mas, ó, 40 dias, 36 dias. Aí short, um short company Aliexpress. 29 dias. Impressora. Aqui são três produtos. É uma impressorazinha de mão, um fone de ouvido e também um aparelho que deixa o CarPlay com fio, sem fio. Que meu carro, ele no caso tem CarPlay, que é aquele sisteminha que vincula o celular no carro. Só que ele é com fio. Aí esse produto, dá pra você colocar lá e ele funcionar sem fio. Então ele demorou 20 dias. Isso aqui já foi mais rápido. Aí organizador de mesa, 25 dias. Isso aqui dos Correios é Brasil, né, não é da Aliexpress. Ó, esse projetor aqui, véi, 29 dias. Kit Xeon 2670 V3, 25 dias. SSD, ó, 20 dias. Gabinete da Lian Li, 25 dias. Veio da China isso aqui, tá? Não foi da Aliexpress, mas ele veio da China. Deu 25 dias. Action figure, né, aqueles bonequinhos de anime e tal. Deu aqui o total de 23 dias. Tapete da Katsuki, 26 dias. Camisa Jujutsu, 36. B550 Ouros Elite Aliexpress, que não foi taxada, inclusive, tá? Por 22 dias. Fiz até um vídeo recente sobre isso. Como vocês podem ver aqui, ó, na própria rastreio aqui, ó. Essa aqui é a placa, que me custou 550 reais, no Brasil custa mil. Ela não tava dentro do Remessa Conforme, tá? Ela foi pelo Canal Vermelho, não foi taxada. E ela chegou aqui, velho, em 20 dias, como eu mostrei ali pra vocês. Só pra mostrar um produto aqui, que passou ali fora do Canal Vermelho, tá? Vocês podem ver que não tem notificação nenhuma de taxa. Passou fora do Canal Vermelho. Mas, chegou rápido também. Então, velho, no final das contas, pelo que eu tô entendendo aqui, galera. Se a gente for pegar todo esse uso meu, né, de compras aí. Quanto tempo tá chegando em cada compra. Sendo Remessa Conforme ou não, não tá mudando não, velho. As encomendas que estão fora do Remessa ou dentro do Remessa, tá chegando numa mesma média de tempo. E é uma média que oscila bastante, né? É, entre seus 15 a seus 35 dias, é o tempo que tá chegando os produtos aí da China. Pelo menos pra mim. Nessa leva de produtos que chegou agora pra mim. Também vou mostrar a leva de produtos que eu comprei agora, mais ou menos umas semana e meia. Muitos deles já estão sendo encaminhados aqui pra minha região. Então, eles estão até mais rápidos do que essa leva de produto que eu comprei no mês passado. Então, ó, tem bem mais coisa aqui, velho, ó. Cabo C, ó, 22 dias. RX 5700 XT, 14 dias. Chegou bem rápido essa. Mochila pra câmera, 24 dias. Tudo isso aqui é China, velho. Gimbal, 21 dias. China também. Caneta iPad, 25 dias. Microfone, mal rig. 24 dias. 19 dias aqui um mouse, que é esse mouse aqui, ó. O mouse da Logitech. Que eu consegui manchar aí com... Não sei nem com o que. Mas esse mouse aqui, ó, demorou 19 dias. Não teve taxa e tal. Então, assim, esse aí foi o tempo médio de entrega de vários produtos que eu comprei já dentro do Remessa Conforme recentemente. Galera, também tem outros produtos aqui que eu comprei, por exemplo, são esses aqui que eu comprei recente. Hoje é dia 6 do 2, tá? Esses produtos aqui, ó, eu comprei no dia 23 de janeiro, né? Então tem pouco tempo, ó. Todos esses aqui foram 23 de janeiro. Foi numa levada só. Como vocês podem ver, ó, 23 de janeiro. E vamos ver como é que tá os rastreios desses produtos aí. Eu já cataloguei todos eles dentro do Moambito. O legal aqui do Moambito, fazendo uma divulgação danada pra eles. O legal do Moambito é que aqui, velho, a gente consegue dividir entre produtos entregues, produtos saírem pra entrega, produtos pendentes. Então eu vou colocar aqui em pendentes, vocês vão ver os produtos aí que estão pendentes aqui pra mim. Que são todos esses aí do AliExpress, a maioria deles. Ó, vamos lá, galera, ó. Só de exemplo aí, ó. Umificador, 12 dias. Ainda não chegou, já tá encaminhado pra Aracaju, que é a cidade que eu moro, beleza? Cola seladora, 5 dias. Ainda já recebeu no Brasil, tá? Em 5 dias. Game móvel, isso aqui é aqueles gamepad de mão. 11 dias, só foi recebido no Brasil, ainda não foi fiscalizado. Game portátil, 12 dias. Esse aqui já foi liberado, já tá vindo pra cá. Olha só, interessante. Rastreador de carro, né, ó. Já tá vindo pra cá, 13 dias. Reparador de parede. Isso aí é tudo pra fazer vídeo curto, velho. Tudo pra fazer vídeo, né? Já tá vindo pra cá. Não foi taxado nenhum desses produtos, galera. Não tive nenhuma taxa, nenhum desses produtos aí. Chinelo tubarão, nada a ver, mas é um chinelo literalmente que é em forma de tubarão. Já tá encaminhado pra Aracaju, que é a minha cidade. Relógio Ultra, que é aqueles relógios, velho, que imitam do Apple Watch Ultra, tá ligado? Ele tá aqui, velho. Há 11 dias já foi encaminhado pra minha região. Então tem muita coisa, velho, que tá literalmente chegando bem mais rápido do que antes, né? Dessa outra leva de produtos que eu comprei. Vocês conseguem ver pelos próprios rastreios aqui. O produto vai chegar mais rápido pra mim. Isso aqui já foi encaminhado. Isso aqui tá vindo de Recife, que é no Nordeste. Recife fica umas 7 horas na minha cidade. Beleza? De carro, né? Mas não sei como você aí vem. Se vende avião, se vende navio. Como é que chega aqui? Então, ó. Tem short curto que eu comprei no AliExpress. Bandeja descongeladora que eu comprei no AliExpress. Capa pra iPhone. Cara, tem muita coisa aqui. Tá nessa faixa de tempo mais rápida, né? A gente consegue perceber que essa leva de produtos que eu comprei agora, eles vão chegar provavelmente muito mais rápido com o Remessa Conforme pra mim. Antes não estava. Nesse mês passado, pelo menos dava pra perceber nos próprios rastreios ali que estava demorando mais. Só que nesse mês, ele ficou mais ágil. Vocês conseguem perceber. Pela própria compra que eu fiz aqui no dia 23. Hoje é dia 6. Então tem muito pouco tempo que eu comprei esses produtos. E a gente tá percebendo que eles estão chegando mais rápido. Mas no final das contas, é isso, velho. O Remessa Conforme entrou. A gente tá pagando já os impostos diretamente ali no site. Na minha visão, não mudou os fretes pra algo melhor. Tá na mesma. O tempo de entrega tá nesse mesmo padrão. De entre seus 15 a 35 dias. Esse é o tempo médio que sempre teve ali, nas importações da China. Teve uma época que chegava até bem mais rápido. Sem Remessa Conforme. Tava chegando muita coisa rápida. Só que aí, velho, depois veio greve de Receita Federal. Veio isso, aquilo. A Remessa Conforme, não sei o que. E aí, velho, vai atrasando tudo. Mas na minha visão, não mudou o tempo dos fretes. O que era pra mudar. Tá na mesma. Simplesmente tá na mesma. Esses produtos aqui, de fato, vão chegar mais rápidos. Então eu vou entender, né? Qual o final aqui de tempo. Quanto tempo vai chegar. Mas, ó, tipo 12 dias. Beleza, isso aqui, ó, já foi encaminhado pra cá. Deve chegar em uns 3 dias. Vai chegar em menos de 20. Vários produtos aqui vão chegar em menos de 20. Só que no mês que vem, como é que vai ficar? Né? Não sei. Então, pela minha percepção, não mudou tanto, assim, o tempo de entrega. Ficou algo muito parecido com o que já tinha. E é isso. Então, infelizmente, o Remessa veio aí. A gente tem que pagar. Imposto aí, mais imposto pro governo. Aceito? Não, acho que poderia ser uma forma mais coesa, mais honesta. Acho que o imposto acima de 50 dólares é muito alto. Não faz sentido nem você comprar na China. Produtos aí mais caros, só faz sentido mesmo você comprar produtos de 50 dólar, que são mais baratos. Já puxando o gancho, ó, produto de 50 dólar barato, galera, tá rolando promoção aí no AliExpress, onde a gente tá divulgando aqui no nosso grupo de ofertas, que é o Yuri Indica, no Telegram e no WhatsApp. Tem muita coisa legal, velho. SSD em promoção, placa-mãe pra Ryzen, ó, por 698 e ela, essa placa-mãe aqui, já está no Brasil, tá? Fonte. Cara, tem muita coisa legal aqui no Yuri Indica, beleza? Que tá em promoção. Então, aproveita, clica aí na descrição, entra no nosso grupo de ofertas pra você conseguir pegar essas ofertas aqui. Porque, sendo bem sincero, tá muito legal. Tem muita coisa boa, o AliExpress soltou uns cupons legais, mas em relação ao Remesa Conforme, você vai pagar o imposto e o produto provavelmente vai chegar mais rápido. Hum... Acho que não. Vai chegar no mesmo tempo que tava chegando antes. Mas é isso, galera. Tamo junto. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você tá achando do Remesa Conforme. Me conta a sua experiência dos fretes aí. Tá demorando pra chegar na sua casa? Não tá? Comenta aqui pra gente entender isso aí melhor. Tamo junto, deixa aquele likezão monstruoso e até a próxima. E não esquece de se inscrever. Não esquece de se inscrever pra nosso canalzinho bater 300k. Tamo junto.